Homem safado Homem que me traça com carinho e de manhã cedinho Traga na cama o meu café Com torrada, geleia, queijo ralado, cartão brasileiro, maté de bocado Quero ter uma vida de princesa Homem de hoje, tá difícil, não quer saber de namorar Ele só quer saber daquilo Por isso se liga menina, nunca vou lhe falar Homem safado A gente joga fora, se for tarado A gente joga fora, o molequeiro A gente joga fora, raparigueiro A gente joga fora, homem com loquear Tá difícil, rebola, rebola, remexe, remexe Mas em meio, um bloco, um alôzinho Rebola, rebola, remexe, remexe Mas em meio, um bloco, um alôzinho Não quero arriscar Homem safado A gente joga fora, se for tarado A gente joga fora, trampiqueiro A gente joga fora, cachaceiro A gente joga fora, homem com maquiá Tá difícil de encontrar Forró, carta branca Eu quero um homem que me traze com carinho E de manhã cedinho Pega na cama o meu café Com torrada, geleia, queijo ralado Café brasileiro, batendo e mutado Quero ter uma vida de princesa O homem de hoje Tá difícil, não quer saber de namorar Ele só quer saber daquilo Por isso se liga menina, nunca vou lhe falar Homem safado A gente joga fora, se for tarado A gente joga fora, meu bonequeiro A gente joga fora, raparigueiro A gente joga fora, homem com maquiá Tá difícil, hein? Rebola, rebola, remexe, remexe Fá com uma garota, remexe De meio, um bloco, um alôzinho Joga de torzinho Rebola, rebola, remexe, remexe Fá com uma garota, remexe De meio, um bloco, um alôzinho Não quero arriscar Homem safado A gente joga fora, se for tarado A gente joga fora Raparigueiro A gente joga fora O trambiqueiro A gente joga fora Homem com maquiá Tá difícil de encontrar Homem safado A gente joga fora Se for tarado A gente joga fora O bonequeiro A gente joga fora Pra chaceiro A gente joga fora A gente joga fora Perdidamente apaixonado Pelo seu amor Por você estou Perdedamente alucinado Por você estou Linda menina Me sinto feliz Me sinto feliz Quando estou do teu lado Já sempre juntinho colado Amor eu vou ficar Me faz bem Estou zen Veja quanta beleza Tá legal Tá legal Toma mal Apaixonado Pra sempre vou ficar Perdidamente apaixonado Pelo seu amor Perdidamente alucinado Por você estou Vem da menina Mulher que me ama Do jeito gostoso Me assanha Sou tudo seu Me pega Me beija Me dá uns amassos Pra sempre contigo Em teus braços Coração meu Eu me digo Mulher sem você Eu não vivo Vou te deixar a perigo Não vou te abandonar Me sinto feliz Quando estou do teu lado Sempre juntinho colado Amor eu vou ficar Amor eu vou ficar Me faz bem Estou zen Veja quanta beleza Tá legal Tô normal Apaixonado pra sempre E vou ficar Perdedamente apaixonado Perdedamente apaixonado Por você estou Perdedamente apaixonado Pelo seu amor Perdedamente alucinado Por você estou Por você estou Com alguém Que eu não sei quem é Se é homem Mas também pode ser mulher Se azar O sinal fechou Carta branca Carta branca Vol. 2 O sinal fechou O sinal fechou Só pergunta Só pergunto Só pergunto Só pergunto Só pergunto Só pergunto Dirija com muito cuidado Pois dentro daquele carro O meu coração Eu que sou filha das noites Princesa das madrugadas Fazer ter sua voz E enlouqueço Ao entrar naquele carro O meu namorado Com alguém Que eu não sei quem é Se é homem Mas também pode ser mulher Que azar O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou Pra que eu não perca De vista o meu amor Com alguém Que eu não sei quem é Se é homem Mas também pode ser mulher Que azar O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou Pra que eu não perca De vista o meu amor O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou Se é homem Se é homem Mas também pode ser mulher O sinal fechou 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 Pra que eu não perca De vista o meu amor O sinal fechou O sinal fechou Pra que eu não perca De vista o meu amor O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou O sinal fechou Preciso encontrar Uma saída Tira você de vez Da minha vida Faço noites acordada Só pensando em você Coloca a luz e nada Já não sei o que fazer Foi bom demais te amar Preciso encontrar Preciso encontrar Uma saída Tira você de vez Da minha vida Faço noites acordada Só pensando em você Coloca a luz e nada Já não sei o que fazer Foi bom demais te amar Te amar Sabia que um dia Tudo ia terminar Foi bom demais te ter Não como e nem durmo Só pensando em você Me amando, querendo Me adorando e me dizendo Que eu sou toda sua Você é o meu veneno Me beija Me abraça Diz que sou o seu tesão Você me deixa sem graça Me enlouquece de paixão Me amando, querendo Me adorando e me dizendo Que eu sou toda sua Você é o meu veneno Me beija Me abraça Diz que sou o seu tesão Você me deixa sem graça Me enlouquece de paixão Porrozão Porrozão Carta branca A nova cartada do forró Volume 2 Chamada 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 Preciso encontrar uma saída Tira 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 Seu circo desabou e o picadeiro está valeu Procure outra palhaça para o seu papel principal Tarde demais, não adianta vir me procurar Meia cruzes de mentiras, não vou me enganar Não sou nenhum brinquedo, um fantoche em suas mãos Quem te falou que estou sofrendo é um louco sem razão Está gritando, pois não tenho o que fazer Tanto falta de esperanças de mim pra você Fui um fantoche controlado, a paz estável em suas mãos Saí de cena, resolvi me libertar Procurando em outros braços um palco pra brilhar Seu circo desabou e o picadeiro está vazio Procure outra palhaça para o seu papel principal Procure entender, meu coração não é de pedra Não sou nenhum fantoche pra você me controlar Tarde demais, não adianta vir me procurar Meia cruzes de mentiras, não vou me enganar Não sou nenhum brinquedo, um fantoche em suas mãos Quem te falou que estou sofrendo é um louco sem razão Está mentindo, meu coração não é de pedra Está mentindo, pois não tenho o que fazer Dando falta de esperanças de mim pra você Fui um fantoche controlado, a paz estável em suas mãos Saí de cena, resolvi me libertar Procurando em outros braços um palco pra brilhar Seu circo desabou e o picadeiro está vazio Procure outra palhaça para o seu papel principal Procure entender, meu coração não é de pedra Não sou nenhum fantoche pra você me controlar Não sou nenhum fantoche pra você me controlar Seu circo desabou e o picadeiro está vazio Procure outra palhaça para o seu papel principal Procure entender, meu coração não é de pedra Não sou nenhum fantoche pra você me controlar Tarde demais Tarde demais pra você Forró São Carta Branca Apresentando pra vocês A família mais esvaternada do Brasil Na minha casa tava bagunça danada E minha irmã tá separada vivendo com sapatão O meu irmão mais novo virou viado O meu pai tá separado e mamãe vive com o negão Eu vou pegar o peito e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé Eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Eu desgostoso, meto a cara na cachaça Passou a noite pela praça e a minha mulher brigando Eu chego em casa, dá um sapatão zangado Negão e embriagado e meu irmão se requebrando Eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé Eu vou recair fora, leva minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Fim de semana, meu irmão sai pra barrar Mamãe sai pra namorar, agarrada com o negão Eu fico em casa, a mulher me apaixonando E minha irmã se estragando na rede Eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé Eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Mas eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé Eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Pense no cabaré grande que é minha família Forração, carta branca A nova carteira do forró Volume 2 Eu desgostoso, meto a cara na cachaça Passa a noite pela praça E a minha mulher brigando Eu chego em casa, tá o sapato zangado Negão embriagado e meu irmão Eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé E eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Fim de semana, meu irmão sai pra barrar E mamãe sai pra namorar, agarrada com o negão Eu fico em casa, a mulher me pastorando E minha irmã se esvegando na rede com o sapatão Eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé E eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé E eu vou recair fora, levar minha mulher E a minha casa tá virando cabaré Mas eu vou pegar o beco e eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé E o furo é cair fora, leva a minha mulher Que a minha casa tá virando um cabaré Mas eu vou pegar o banco porque eu não sou mané E o macho da minha mãe tá pegando no meu pé E o furo é cair fora, leva a minha mulher Que a minha casa tá virando um cabaré Forrozão! Carta branca! A mão vai cartar no forró! 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 Isso é que é mulher! 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 Não há doida lá de casa Vamos embora! Vamos embora! Carta branca! A homenagem da outra! Carta branca! Volume 2 Carta branca! Eu chego em sua casa Ela me chama de amor Tira minha roupa e me leva pro banheiro Me banha, me enxuga, do pé até a cabeça Depois da comida tome beijo, tome cheiro Bota a cabecinha, ela me dá cafuné Diz assim, meu filho, faz o que você quiser Morde minha orelha, sussurra no meu ouvido Sinto seu pezinho acariciando meu pé Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Que me deixa acesa e sem brasa Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Não há doida lá de casa Eu chego em sua casa, ela me chama de amor Tira minha roupa e me leva pro banheiro Me banha, me enxuga do pé até a cabeça Depois da comida, toma em beijo, toma em cheiro Bota a cabecinha, ela me dá cafuné Diz assim, meu filho, faz o que você quiser Morde minha orelha, sussurra no meu ouvido Sinto seu pezinho acariciando meu pé Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Que me deixa acesa e sem brasa Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Não há doida lá de casa Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Que me deixa acesa e brasa Isso é que é mulher Isso é que é mulher Isso é que é mulher Não há doida lá de casa Isso é que é mulher Isso é que é mulher, isso é que é mulher Que me deixa acesa e brasa Isso é que é mulher, isso é que é mulher Isso é que é mulher Não o troço lá de casa Eu tô arranjado, viu? Vamos embora, meu filho! Corrazão! Gata branca! Carta branca, volume 2 Não, eu não sabia que iria sofrer assim É que o amor incerto acertou em mim Transformando a minha vida por inteira Por inteira Eu sei, amor É assim que agora eu quero te chamar Não vou mais querer com a vida brincar O amor é cego e dessa vez ele me pegou Eu sei, amor É assim que agora eu quero te chamar Não vou mais querer com a vida brincar O amor é cego e dessa vez ele me pegou Você é tudo pra mim Meu princípio, meu fim Meu sonho de amor Meu sonho de amor Se a saudade afeta É só me ligar Me chama que eu vou Você é tudo pra mim Meu princípio, meu fim Meu sonho de amor Meu sonho de amor Se a saudade afeta É só me ligar Me chama que eu vou Cheque de amor Debbie Cop partiu Eu não sabia que iria sofrer assim É que o amor incerto acertou em mim Transformando a minha vida por inteira Por inteira Eu sei, amor É assim que agora eu quero te chamar Não vou mais ver como a vida brinca O amor é sago e dessa vez ele me pegou Eu sei, amor É assim que agora eu quero te chamar Não vou mais querer como a vida brinca O amor é sago e dessa vez ele me pegou Você é tudo pra mim Meu princípio, meu fim Meu sonho de amor Meu sonho de amor Me chama que eu vou Deixa eu carimbar o seu boleto Deixa eu dar uma carimbada no seu boleto Deixa eu carimbar o seu boleto Dá uma carimbada no seu boleto Vamos nessa, meu filho É uma estrada cartada no forró Se carece, é pra você, viu? Forrózão, carta branca Carimbando você Carta branca, volume 2 Mas eu conheço uma menina que é muito bonitinha E trabalha todo dia sem parar A sua vida é de palco em banco Querendo ela seu boleto carimbar Pega essa fila, faça isso não Menina linda com o boleto na mão Tá demorando, tá devagar E essa fila nada, nada de andar Deixa eu carimbar o seu boleto Deixa eu dar uma carimbada no seu boleto Deixa eu garimbar o seu boleto, dá uma carimbada no seu boleto Mas deixa eu garimbar o seu boleto Dá uma carimbada no seu boleto, mas deixa eu garimbar o seu boleto Dá uma carimbada no seu boleto Essa é a mais nova cartada do forró cearense pra você, ó Essa é sucesso, viu? Carimbando tudo! Forrózão de esta banca! Eu conheço uma menina que é muito bonitinha Me atrapalha todo dia sem parar A sua vida é de banco em banco Querendo ela seu boleto carimbar Pega essa fila, faça isso não Menina linda com um boleto na mão Tá demorando, tá de jogar E essa fila não dá nada de andar mais Deixa eu garimbar o seu boleto Deixa eu garimbar o seu boleto Deixa eu garimbar o seu boleto Olha o tamanho do boleto, ai! Deixa eu garimbar o seu boleto Deixa eu dar uma carimbada no seu boleto Deixa eu garimbar o seu boleto Dá uma carimbada nesse boleto Deixa eu garimbar o seu boleto Dá uma carimbada nesse boleto Esse é o maior boleto do mundo, meu filho Eu carimbando, viu? Pense! Vamos cima da forró, são cartão branca A mais nova cartada do forró cearense pra todo o Brasil São carimbando, viu? Carimba, carimba! Carimbão, amigo velho Alô amor, não vejo a hora de te encontrar Fala pra mim, até quando vou ter que esperar Alô amor, não vejo a hora de te encontrar Fala pra mim, até quando vou ter que esperar Fala pra mim, até quando vou ter que esperar Volta pra mim, sua te liga Pedindo pra você voltar Tudo o que faço, só penso em você As horas se passam, não consigo te esquecer O dia termina, logo a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém Então vem, vem Então vem, vem Preciso te encontrar Quero te abraçar A vida sem você não faz sentido Então vem, não demora O meu coração chora Não vou te esquecer Você tem carta branca no meu coração Você tem carta branca no meu coração Você tem carta branca no meu coração Tudo o que faço, só penso em você As horas se passam As horas se passam, não consigo te esquecer O dia termina, logo a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém Então vem, vem Preciso te encontrar Quero te abraçar A vida sem você não faz sentido Então vem, vem Então vem, não demora O meu coração chora Não vou te esquecer Você tem carta branca no meu coração Você tem carta branca no meu coração Você tem carta branca no meu coração Oh, 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 oh Você tem carta branca no meu coração Oh, oh, oh Você tem carta branca no meu coração Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.